Pessoal, vocês sabem que o Brookhaven atualizou com o castelo E eu mostrei alguns segredos Mas eu consegui desvendar o maior segredo de todo Brookhaven Que é dentro do castelo, eu vou mostrar ele pra vocês E aí a gente consegue ter uma chave secreta Mas enfim, vamos lá né, já vamos começando aqui mostrando pra vocês Vamos pegar aqui qualquer lote E basicamente vamos vir aqui ó, vamos pegar o castelo Que é o castelo super bonitão cara, olha só ele aqui E pera, que é isso cara, tem dois caras aqui na minha casa, que que é isso? Eu falei bem assim, ei quem são vocês? E eles falaram, cavalheiros E ele falou, vemos o seu castelo, queremos batalhar Ah é, tá gente, olha eu tô com um pouquinho de medo sabe Olha só o tamanho desses caras, eles tem espada e tudo Vamos subir aqui em cima e eu vou batalhar com eles Galera comentem aí, quem vocês acham que vai ganhar? Mas antes eu preciso me equipar aqui né, deixa eu só tirar aqui tudinho Olha só eu fiquei careca Enfim, eu vou colocar aqui ó, um super capacete vai ser esse daqui Capacete de luta, na verdade pode ser esse daqui ó, esse daqui tá bonito Mas eu sinto que ainda faltam mais coisas cara Olha só galera, eles dois estão aqui, eu vou pegar aqui a minha espada E quem vai vir primeiro? Ele falou, você vai batalhar contra os dois? Nossa! Ah não cara, então tá E olha, tá cara, eu não quero nem saber galera Vocês acham que eu vou ganhar? Se sim, deixa o like aí e se inscreve No já, nós vamos começar Um, dois, três e já! Vai, vai, vai cara, eu vou acabar aqui com eles E nossa senhora cara, tá insana aqui a batalha Vamos ver cara, eu vou atacar esse cara, toma! Eu tenho que acabar um de cada vez Yes, eu já derrubei um Vamos batalhar aqui apenas com esse Vai, vai, vai Toma essa! Nossa senhora, ele caiu Olha só galera, eu consegui acabar com os dois Quem confiou que eu ganharia acabou acertando Mas enfim né, vamos mostrar logo aqui os segredos né, que a gente precisa fazer Eu espero pelo menos que eles saiam daqui né, se eles ainda estiverem bem E olha galera, vocês sabem aqui né, que basicamente o castelo ele é formado por três andares né Que é basicamente, na verdade são quatro né, tem o subsolo Tem o normal né, tem o segundo andar e tem também aqui o terceiro andar E olha, o primeiro andar aqui ó, tem como a gente até mudar isso daqui pra um trono cara Fica muito legal, eu posso até virar rei Mas pra gente começar ativando, a gente precisa ir até o segundo andar Que fica bem aqui E vamos pegar aqui né, basicamente uma lanterna né, uma flashlight Que dá pra gente enxergar melhor, olha só isso Bem mais luz né E cara, olha só, o que que acontece aqui se eu colocar de noite? Eu fiquei curioso Será que fica assustador? Vou até colocar um dia meio névoa Olha só isso cara, fica muito assustador Fica um castelo muito louco Não sei explicar cara, só sei que tá de noite aqui Fica muito massa a decoração Mas eu vou tirar isso daqui cara, porque tá me dando agonia Vou só deixar de noite Olha só, o castelo fica muito louco Mas olha só galera, o segredo basicamente fica aqui nessa primeira porta Aqui tá do lado desse quadro A gente vai entrar aqui nesse quadro E cara, no quarto vai ter esse quadro bem aqui Tem como a gente entrar dentro dele Vocês podem perceber que tem um cavalheiro medieval Que é aparentemente do castelo Ele tem até um cavalo A gente tem que apertar nele e vai fazer um barulho Se fizer um barulho deu certo Se não fizer, vê aí se o volume do jogo tá ligado ou coisa do tipo E olha, o que que isso libera né Eu vou explicar basicamente pra vocês o que que isso libera pra gente Tem algumas notas escondidas aqui pelo castelo E ele já liberou o primeiro bloco de notas pra gente E ele fica aqui no primeiro andar tá E aí vocês tem que vir aqui na cozinha E olha só, você pensa Ah não tem nada demais Mas olha só, o que que acontece se eu pular aqui em cima do forno Isso daqui aconteceu cara Que loucura Olha só o que que tem aqui Tem uma carta Ela tá escrito Algo de que deveria estar escondido E ele falou que a gente tem que procurar né A chave Então vamos apertar aqui E ele tem que fazer mais um barulho E agora a gente entende né O que que essa carta quis dizer Ela basicamente quis dizer que a gente tem que procurar a chave O problema é onde tá essa chave E ela fica bem aqui ó No subsolo Onde está essa prisão aqui muito doida né Ela fica aqui em uma das prisões A gente tem que ver qual é Se eu não me engano é essa Não, não, não Eu acho que é na outra aqui Então vamos abrir aqui essa porta E opa, opa Olha só Vai aparecer um botão aqui pra você clicar E olha só Aqui está a chave Pronto Aqui a gente acabou de completar a primeira nota Pegamos a chave E olha Você pode estar se perguntando Pra que que essa chave vai servir Eu vou dizer agora pra vocês Essa chave vai ser muito valiosa Pra gente encontrar outros segredos que tem aqui E tem gente criando teorias Cara Que isso daqui é algo tipo Viajante do tempo Nesse castelo Que é um tempo antigo Dos vikings e cavalheiros Por isso a foto daquele quadro Eu não sei se essas teorias são verdadeiras Mas se vocês tiveram teorias Comentem aí por favor Mas olha Vamos continuando aqui E o que eu vou mostrar pra vocês É ver se é algo que vai surpreender todos Então não se assustem Basicamente eu tenho que vir aqui na biblioteca E Se a gente apertar aqui nessa vela Cara Basicamente tem aqui um local secreto Pra esse cofre E Eu não sei se vocês perceberam Mas aqui tem um papel sem nada né Isso não faz muito sentido Cara Quando eu gravei o último vídeo lá no castelo Explorando o que tinha Eu falei Cara Algo secreto tá aqui Entendeu E realmente tem Você tem que pegar a chave E agora você sobe aqui Tá E agora você tem que tentar pular aqui em cima E olha só o que vai acontecer Nossa Vocês viram isso Deu um barulho Piscou as luzes né Eu não sei dizer E olha só Apareceu aqui um tanto de mapa papel E olha só o que tá escrito Tá escrito Nossos antepassados escreveram nesses pergaminhos O verdadeiro significado da vida Foi uma honra traduzir Esses escritos sagrados em um livro Pra que vocês possam ler essas palavras E conhecer a verdade de Brookhaven Caraca galera Por isso que estão fazendo essas teorias também Porque ele fala sobre antepassados e tal Cara isso daqui só pode ser coisas do passado Do Brookhaven E deixaram esses papéis aqui né Esses mapas Essas coisas malucas E a galera O Brookhaven esconde muitos mistérios Que isso cara Chegou aliens aqui E falou mão pra cima Que isso cara Do nada Eu só tô mostrando o segredo aqui cara Cara eu não tô achando que o emote aqui Pronto Cara que isso Isso galera Vem com nós Que isso cara Para de tirar Não me acerta não Oxi cara E o alien fala O alien caiu dentro do poço galera Mas enfim Cara Eu não sei se era pra eu estar rindo nesse momento Cara Eles tão me sequestrando Literalmente Pra onde é que será que eles vão me levar Cara Eu literalmente saí do castelo Como é que eu vou voltar Cara Eles tão literalmente caminhando reto Me levando E eu tô aqui ó Super de boa Mas tá bom Vamos ver aqui Onde que ele tá me levando E Pera Calma Ele tá me levando pra casa abandonada do Brookhaven Que isso cara Cara Eu só não quero perder a chave né Eles falaram Desce Cara Que isso Calma cara Eu acho que eles querem que eu entre dentro da casa Ele falou Passa a chave do castelo agora Cara Eu preciso dar um jeito de sair daqui Galera Eu preciso dar um jeito Tá bom cara Toma aqui a chave Não tô nem aí cara Eu vou sair embora Nossa Eles tão atirando aqui atrás de mim cara Eu peguei o carro deles Olha só isso galera Eles não vão me alcançar mais Ah Eu bati o carro O que que aconteceu Eu não vou devolver a chave do castelo pra eles não Espero que eles não me peguem lá não Cara Eu voltei aqui ó Mas antes cara Eu preciso fazer alguma coisa com esse carro Vou tacar fogo aqui Vou jogar ele aqui em qualquer lugar Pra eles não localizarem onde tô Sei lá Essas alienígenas são doidos Agora galera Enfim Continuando Vai ficar meio estranho as coisas agora né Depois que as luzes desligaram Já foi meio estranho Mas a gente vai ter que fazer isso de novo E vocês vão ver Olha só Como que isso vai ficar esquisito Olha só O que que aconteceu Cara Basicamente que é um trovão E tá tudo escuro É isso mesmo Mas assim galera Não precisam ter medo Olha só Aqui fora tá tudo claro Isso daqui é só um jogo Não vai aparecer nada demais Não aconteceu nada E olha O que tava escrito Mudou aqui Vamos ver o que que tá escrito Não é que cara Tá tudo em inglês aqui cara Eu não entendo nada Mas tá escrito Cuidado Aqui o segredo Fingindo que nada demais Aconteceu E olha cara Todas as velas desligaram Se eu não me engano Não tem como a gente ligar de novo Se eu apertar aqui Nada liga Opa Ligou Ok Eu não sei se poderia ter feito isso Então deixa eu desligar aqui de novo Mas galera Olha Pelo que eu entendi basicamente Aqui dessas coisas É que Várias cartas Que a gente encontrou aqui Pelo Brookhaven Vocês sabem que Alguns segredos que eu mostro aqui no canal Envolvem algumas cartas E a gente até lê elas Pode ser que muitas delas Sejam verdade E que basicamente Essas cartas aqui Querem nos guiar Enquanto as outras né Vocês sabem Querem mentir pra gente Cara Eu não sei se eu posso ligar a luz aqui de novo Mas tá ficando meio esquisito Então eu só liguei Mas galera Cara Eu acho que essa chave Pode abrir alguma coisa Mas cara Eu achei meio entediante cara Ele literalmente só usou cartas Mas isso já foi muito louco cara A gente descobriu coisas incríveis Mas enfim Eu vou continuar mostrando aqui Alguns segredos do castelo galera Até porque Tem como cara A gente literalmente Sentar aqui no trono E virar o rei Olha só isso cara Eu fiquei careca aqui de novo E dá pra pesquisar aqui ó King Que basicamente vai aparecer aqui ó Uma capa Que dá pra gente usar E a coroa Olha só Caraca Isso aqui ficou top Vou até ficar sentado aqui como rei Cara É muito legal esses segredos que tem aqui dentro Eu gostei bastante de alguns Mas nem todos são tão legais Tipo Tem até um aqui embaixo cara Que se eu diminuir todo o meu tamanho Ai Eu mudei aqui meu personagem cara Do nada Ficou todo quadrado Bugado Enfim Se a gente ficar pequeno aqui ó Tem como a gente se esconder debaixo da escada E tem vários outros locais secretos também Por exemplo Se a gente voltar aqui né Pro primeiro piso basicamente E pular Bem aqui ó Se a gente colocar aqui basicamente o fireplace Tem como a gente pular aqui em cima Olha só É um lugar pra ficar escondido Isso aqui é muito massa Aqui em cima se eu não me engano Também tem ó Vou mostrar aqui pra vocês É só subir mais um pouco E tem vários lugares aqui ó Vários Vários mesmo pra você se esconder E cara Tem até mesmo aqui Eu percebi agora Que tem a arena né Que é essa daqui Basicamente de batalha E tem como você literalmente treinar cara Então tem aqui Ai Não Fiquei preso debaixo Ali da mesa Mas beleza Tem um arco que dá pra você tentar acertar ali O alvo Olha só cara O arco ele começa aqui a acertar as flechas E tal E também tem aqui a espada Dá pra gente treinar com ela aqui também ó Toma 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 Que isso cara Olha só o carro do FBI Cara Eu nunca nem tinha visto esse carro Ih ele parou na minha frente Que isso Ele falou Bota a mão na cabeça Cara Que que é isso Ele falou Você mostrou o segredo sem a permissão do governo Ah não galera De novo não Ele falou Você está preso Ah não cara Eu não acredito nisso Ele vai me agemar Não é possível que está acontecendo comigo cara Lá vai cara Ah não Será que eu vou ter que pegar multa Ou vou ser preso por muito tempo Ai caramba Cara Ele está literalmente me levando aqui pra cela Eu não fiz nada demais cara Foi só um segredo do Brookhaven Não é algo tão secreto do governo não Ele falou pra eu entrar Ah não cara Eles vão ficar me monitorando Tem uma câmera ali no canto Ele falou Dez meses Que isso Não 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 Policial Não vai dar não Eu vou ficar dez meses aqui Gente Como que isso é possível cara Como que eu vou sobreviver aqui cara Sem nada Sem comida E ele falou Agente Newton Temos uns chamados Vamos É parece que eles vão ter que resolver alguma coisa né Eu vou aproveitar e vou escapar aqui pela ventilação galera Pra quem não sabe desse segredo tem a ventilação bem aqui E olha galera Pra enxergar melhor aqui Já só pra vocês saberem Cara Não é simplesmente você só sair aqui Tem como você fazer isso Mas olha só Tá vendo que tem essa parede aqui Basicamente tem como a gente atravessar uma parte dela Olha só Tem um buraco aqui transparente E olha só Tem como a gente vir aqui até esse lugar Que é o local secreto do Brookhaven E olha só o que que tem aqui atrás dessas gavetas Um cartão azul A gente tem que tentar alcançar uma visão Que pegue ele Pronto E olha só Peguei aqui né Basicamente E agora é só a gente pegar aqui um carro E vambora Cara eu vou pegar aqui um carro bem fácil e prático Vou usar esse daqui ó Que ele sobe até ladeiras gigantes E olha só Até coloquei suspensão aqui Mas enfim galera Depois que vocês saírem da prisão Vocês tem que ir aqui ó Basicamente nesses painéis solares Eles ficam perto do aeroporto aqui ó Do lado da praia Tenta achar ele E aqui basicamente vai ter a eletricidade do Brookhaven Tem gente que nem sabe que isso daqui existe Porque tiraram do Brookhaven E já colocaram de novo Mas olha só Cara Isso daqui não dá nem pra entrar Mas se a gente utilizar o cartão azul Olha só A gente consegue entrar de novo De boa na real E olha só o que vai ter aqui Temperatura Estável E tipo assim Tem esse botão aqui que a gente tem que colocar uma senha Mas ele fala Sem incorreta Por qualquer coisa que a gente coloca Mas se eu colocar o meu nome do Roblox Olha só o que que vai acontecer Não é apelido Tá É o nome que você colocou Primeiro nome de todos Olha só A senha vai ser aprovada E vai falar aqui ó Voltagem baixa Mainframe Indisponível Ok Eu não sei o que isso significa Mas a gente consegue controlar esse botão agora Antes nem dava Mas cara Eu não sei pra que que isso serve Eu só sei que isso acontece E tem esse cabo aqui Que ele negatou os painéis solares Será que a gente ativou uma nova energia aqui do Brook? Eu não faço ideia Mas tudo bem Agora eu vou mostrar pra vocês Um segredo muito doido Que tem como a gente trollar As pessoas fingindo que está invisível Vamos encontrar algumas pessoas aí pra trollar E olha Eu vou ensinar vocês a fazer esse bug Tá bom Vocês tem que pegar aqui a moto Tá bom A gente vai conseguir ficar invisível Gente Esse daqui vocês vão gostar E basicamente vocês tem que ficar bem pequenininho Só não fica na frente das pessoas que vocês vão trollar Isso se vocês quiserem trollar elas né E basicamente você tem que se pintar aqui de preto Então você vai ficar aqui na cor preta Vai pesquisar aqui né Uma camisa né E também uma calça Pra você ficar bem disfarçado E agora é só você colocar esse emote chamado lay down E de preferência cara Coloca um rosto aqui que é meio difícil de ver Entendeu Olha só Esse aqui fica bem camuflado Agora é só você entrar na moto E olha só Basicamente Olha só o que que aconteceu A gente ficou quase invisível Aqui Olha só Vou trollar esses caras E o cara falou Oxi Que isso Olha só isso O cara pegou o outro no colo E subiu aqui na garupa E os dois estão gritando Eles falaram Socorro Eles estão falando aqui Cara Eles estão desesperados Ele falou Um fantasma Socorro Cara Eu vou sair levando ele E ele falou Vou vomitar meu almoço Eca cara Que isso Nossa senhora Eu estou batendo aqui em todos os lugares Ele falou É um motorista invisível Cara Eu estou muito rápido Olha só isso Estou passando aqui até na rampa Vou passar aqui por esse lugar aqui também Vamos ver Caraca Fazendo cada manobra Cara É muito legal trollar eles desse jeito Porque não parece que tem motorista Porque eu buguei É Acho que eles estão passando um pouco mal Eu vou simplesmente dar reset aqui do nada Olha só Eu caí no chão Esse Coisa aqui é bem legal Para você trollar seus amigos Tipo Interferaces Isso